Mais uma aventurazinha começando 12, 14 e 25 agora Falando um pouco baixo pessoal Eu tô aqui numa mata que eu vim aqui semana passada Até postei o vídeo no canal É... Pede de atalbar aqui ó O viado tá comendo nele E ficou de eu voltar aqui pra colocar a câmera né Ó Coloquei a câmerazinha aí ó Virada pra lá E eu observei também que tem paca também comendo aqui pessoal Teve umas frutas ali comida E pra ali tá bem pisado E eu não vou ficar andando muito baixo não O pé de atalbar é bem grande ó Ganhada dele pra lá ele joga pra colar tudo Aí eu coloquei a câmera aqui nesse lugar aqui Que é um lugar que tem a melhor visão Local mais limpo né Aí agora eu vou lá Tô indo lá pro pé de óleo Que eu esperei É Copaíba né A gente fala olheiro também né É conhecido como Copaíba também E ele é bem pra ali ó Dá uns 100 metros aqui pra frente Eu tô indo pra lá Ó as coisas tá ali Mochila 32 horas 32 horas tá ali só o filé Tô falando um pouco baixo pessoal Que eu escutei um sem pisar pra ali ó Não sei o que que é Pode ser viado né É Indica o que que eu vim cá ele correu aqui Era mais ou menos Era dessa mais ou menos Ele correu de mim Correu bem aqui Tava bem aqui sim Ventando né amigo Rapazinha os pés de atabaco Eu tava observando ele Dá pra ficar bem ali ó Barrar a rede Dali pra esse pau aqui ó Brasinho camuflado Dá até pra colocar os pés em cima daquela Aquele pauzinho ali ó E Hoje eu não vou ficar andando Na mata Porque eu andei semana passada Eu andei bastante Os pés de óleo pra ali ó Tem muitos pés de olheiro Só porque já acabou né Ficou bom demais lá do viado Só porque já As frutinhas já Já acabou Só tem esse ali que eu tô indo agora Que semana passada Ele tava caindo fruta lá toda hora É no dia que eu esperei lá né Toda hora caiu uma frutinha Eu lumiei lá com a lanterra lá em cima E eu vi que tinha Muita fruta lá em cima ainda Aí eu tô indo pra lá Lá tem pra cá do Do pé de óleo também Tem uns pés de jatobá Que as pacas tá comendo lá também Inclusive elas passam debaixo do pé de olheiro Lá pra Pra comer no jatobá né Aí eu ficando lá Tô pretendendo ficar aí O resto da tarde A lua hoje vai entrar umas 10 e meia E ficar pra noite também Trouxe ali comida Coberta também Que tá fazendo um frio Um frio até bom aqui na Na região Então é isso meus amigos Já deixa o likezão Já compartilha E vem comigo nessa aventura Vamos ver aqui Se dá alguma coisa hoje né Aí Daqui uns dias eu volto aqui ó Quebrou pra ali Daqui uns dias eu volto aqui Pra dar uma olhada aí na Na câmera Pra ver se o viado Vai continuar comendo aí né E paca também E horário Essas coisas aí conforme seja Eu já venho pra olhar E já trago as coisas Dependendo eu já Dou uma esperada também né Já olhei aqui ó Ali não precisa nem de fazer Ficar amarrando vara não É só subir ali por ali mesmo Bom de subir E amarrar a rede Ficar quieto ali Então é isso Vamos que vamos É meus parceiros Cheguei aqui no Pé de olheiro aqui Olha o tamanho dele aí ó Deixa é grande Ficar puto Ele joga pra lá Gai a dedo pra ali ó Pra ali também Pra ali também tem Pra cá também tem Pra ali Vou pegar a frutinha aqui Pra vocês verem galera Frutinha dele aí ó Aqui dentro tem uma sementinha Vou abrir aqui Pra vocês verem Tem uma sementinha Tem uma casquinha O celular não que eu tô querendo Focar muito aqui pessoal Aí ó Ele murcha né Porque o tempo é seco Aí fica uma sementinha E essa massinha alaranjada O bicho come Paca Gosta demais Aí ó A castanha E a massinha É aqui meus amigos Onde eu marre a zara lá Eu acho que essa altura aí Tá bom Não tem necessidade De ficar mais alto não Eu já vou Com essa mesa de subir E ele tem muita fruta Lá em cima ainda viu Tava olhando ali Tem bastante mesmo Aí ó Tem muitas que Que elas estouram lá em cima mesmo E cai só a sementinha Negócio aqui Pra gente ficar andando né Aqui debaixo é ruim Olha o tanto aí ó Não é essa aqui ó Caiu Consegui abrir ela aqui Aí meu amigo Aí ó Bicho gosta essa castanhinha Pra ali tá mexida Aqui tem Paca também comendo Mexidinha aí ó É de paca Pra ali também Tô vendo que tá mexida Não vou ficar andando muito não Vou mostrar pra vocês aqui ó Olha onde o viado Pisou aí na folha Tem muita fruta Viu Elas estouram lá em cima E cai a sementinha O bicho já vem E como aí ó Mexida Aqui tudo Aquele lugar ali Tá caindo Então é isso meus amigos Eu vou subir né Com essa medida Que é tá Esperar aí pra ver ó Como é que tá Mexido pra cá Rapaz aqui ó Não vou lá não pessoal Mas eu vou mostrar pra vocês ó Olha lá Que leveado que faz Na folha lá Vou dar um zoom aqui Eu não vou lá não Olha lá ó Ali ó Ele fica rapando com a mão né Então é isso Eu vou subir ali Já volto com vocês Matona bonita aí Top 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 Só tem esse pé de óleo Que caindo Viu meus amigos Acabou tudo É meus parceiros Já tô aqui em cima Já do O Tazinho Na rede Tá de boa Tava reparando ali Meus amigos Tem muita Tem muita fruta Lá em cima ainda Acho que não vai dar de ver não Mas eu vou dar um zoom aqui mesmo Assim mesmo Acho que não vai dar de ver No celular não Ele não é diferente né Mas tem muita frutinha lá em cima Muita fruta madura Diz que eu tava aqui rapaz Caiu muita fruta E a noite toda hora caía né Eu acho que a noite É que elas caem melhor Acho que elas estouram lá em cima E cai a sementinha Aí o Tem um gai dele bem ali ó Tô vendo ali um punhante Frutinha Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui Olha lá Frutinha lá Na ponta das gai lá meus amigos Frutinha Aí eu Já me ajeitei aqui ó A mochila tá aí A coberta dentro da mochila ali Brusa de frio A rede aqui ficou bem armadinha Uma altura até boa Não tô altão não Mas Da outra vez que eu vim Eu tirei a foto da baga bem ali ó Às vezes ali veio duas Tirou a foto dela bem ali E ela correu e parou bem ali em cima Olha aquele pau ali E aqui ó As gaias dela Joga lá pra frente Naqueles fechados lá tudo Certeza que naqueles lugares mais fechados Lá tem paca comendo Eles gostam de comer no lugar mais fechado né Mas daqui ó Dá de ver E outra coisa Tô vendo ali ó Bem naqueles rumos ali Daqui eu tô vendo os mexidos lá Mexidinho lá Provavelmente vai ser desviado né Com certeza É onde eu mostrei pra vocês que Aquele ciscado no chão é bem ali Até quebrei umas galhas aqui ó Porque não dá de ver nada aqui Agora ficou Quebrei elas Coloquei aqui em cima aqui ó Agora se acaso vim Alguma coisa Mais pra frente lá não dá de ver não Que é bem fechado Agora se vim mais de baixo aqui Dá de ver Mais perto aqui dá de ver ó Ali também dá de ver ó Tá mexidinho ali rapaz Eu podia trazer aquela câmera Pra colocar aqui viu Mas tá bom Deixa ela no jatobar Ali também ó Tá bem mexido do viado Que eu vi Outro pezinho de olheiro bem ali ó Porque lá é um pé de olho também ó As galhas dele Encontra com as galhas dessa aqui ó Só que ele já acabou Se tiver alguma frutinha Bem pouquinho Então é isso meus parceiros Vou esperar aqui Pra ver se Sai alguma coisa né Aí se Esse painetezão Tá ali na mochila também Aí eu vou Esperá-lo hoje Aí Entrar Ontem ela entrou Às 10 horas Então hoje ela vai entrar Às 10h40 né Aí se não vir nada Durante o dia Eu vou ficar pra noite Aqui tá fazendo Bastante frio Mas Trouxe os agasalhos aí né A gente consegue ficar Tem mais taxa Então é isso Vou Enquietar aqui Logo mais eu Volto com vocês E aí Beale Gata The A A A A A B insi A B Os A A A A A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas se ficar mais alto também Fica meio complicado pra ver aqui Aí depois, pessoal Veio e passou mais ou menos Ah, logo Logo que o viado Percebeu aqui Saiu Soprando ali, né Aí veio um bicho pisando ali e mostra que era tatu Pisando, pisando, pisando Passou por ali assim, ó Aí depois quando a lua Tava se pondo Escutei uns bichos vindo, pessoal Veio de longe lá, escutei de longe Veio andando rápido, tipo Quase que de trote Andando bem rápido, quase que correndo E eram vários Não era Era vários Pisando pra ali, outros pisando pra ali Veio pisando aqui, ficou pisando Bem ali, tem um trem caindo ali Eu acho que é um pé de olheiro também Caindo frutinha lá toda hora Aí veio e passou por ali assim, ó E ficou pisando lá Eu acho que era catitu Só pode, porque Que bicho que ia andar daquele jeito Viado não é Eu acho que era catitu, mas Só pode ser catitu Paca também não é Porque paca Não anda assim Ai, ai, sono O pisado era bem forte, sabe Eu pensei, às vezes pudesse ser onça também Às vezes duas, mas acho que não Acho que era catitu mesmo Só que não veio aqui também não Ele ficou pisando ali um tempão E depois Voltou lá Eu Pisando ali mais rápido Eu fiquei aqui mesmo, pessoal Mas foi por causa de Estar com vontade mesmo, né Passar um tempo aqui na mata Ficar pelo menos até a lua entrar E ver se o viado vinha, né Realmente ele veio Só porque Eu já falei pra vocês Ele me sentiu O que Complicado É que se eu vir esperar aqui Eu acho que vou ter que ficar É Por menos um pouquinho mais alto Ou senão eu Vim mais por baixo aqui Que eu já percebi Que ele venha daqui, ó Da outra vez também Ele veio de cá também, ó Da outra vez que eu vim Percebeu também Aí Igual eu tava falando pra vocês Eu fiquei aqui mais Tava à vontade mesmo, né De ficar Não é nem questão de oi grande, não Se tivesse vindo paca aqui Pra eu ver Eu ia fazer o vídeo, né Tá mostrando pra vocês Mas eu não ia mexer com Com Tirar foto de paca Mais não Tirei foto de um ali Tá só o filé Meus amigos Então eu vou Embora A vontade minha mesmo era de Bater pouso aqui mesmo Rapaz Um sono Cobertinho aqui Na posição da rede Que ficou boa Mas eu vou embora Agora que eu tô com medo Dessa paca Dessa paca Perder aí, né Ter que limpar a bichinha Eu acho que não Que o frio que tá fazendo aqui também Tá bem geladinho ali, viu Mas eu vou embora Acredito que não vai vir mais Eu acredito que o viado vai vir aqui agora amanhã cedo, né Amanhã cedo não Hoje, né Que já é mais de meia noite Quando o sol começar Esquentar um pouquinho Eu acredito que ele vem Que durante a noite Cai muita frutinha Aí cedo ele vem pra comer, né Ó Acabou de cair uma Então é isso meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo E Até a próxima aventura Hoje foi Bom demais na conta Esperado Hoje foi muito boa Um abraço aí a todos Tchau